Abra a sua Bíblia, lá em 1 João, capítulo 2, nós vamos explorar nesta manhã, no dia do Senhor, os versos de 7 até o verso 11. Então, 1 João, capítulo 2, versos de 7 até o verso de número 11. Nos versos anteriores, nos versos de 2, versos 1 até o verso 6, nós vemos que o apóstolo João, ele discutiu o tema do conhecimento de Deus e da obediência aos mandamentos do Senhor. Agora, ele procura mostrar que a obediência a esses mandamentos está centralizada no amor. Agora, para você entender esse contexto desta carta, você precisa saber como esta carta surgiu. As cartas do Novo Testamento são cartas circunstanciais. Havia problemas e as cartas eram direcionadas. A carta de 1 João, por exemplo, ela é uma carta católica. Católica no sentido de ser universal. Uma carta que circula. Uma carta que passava pelas comunidades ali na Ásia Menor. João escreve tanto o Evangelho quanto as cartas para combater alguns problemas da igreja. A primeira carta, por exemplo, ele lida com o problema do gnosticismo, lida com o problema da falta de amor, com os problemas relacionados com o conhecimento de Deus, com conhecer o Senhor, com amar o Senhor, com amar o próximo. Então, você vê todo o contexto da carta como João escreve para que a heresia gnóstica que negava a encarnação de Cristo não tomasse assento na igreja de Deus. Mas aqui, agora, ele alerta a igreja que os crentes, quando eles conhecem a Deus, eles também têm um verdadeiro amor fraternal, seguindo o verdadeiro mandamento do Senhor. Aqui, o amor é importante para aquele que busca conhecer a Deus e viver sob a luz de Deus. Aqui temos, de fato, uma evidência de que o verdadeiro cristão tem como ele caminha, ele tem caminhado na luz. Aqui, João, ele trata do amor como um mandamento, como uma obediência, como algo que Deus ordena, Deus ordena que nós amemos o nosso próximo, o nosso irmão. Então, a primeira verdade que nós podemos destacar deste bloco, dos versos de 7 até o verso 11, é que o apóstolo, ele diz que o amor, ele é um mandamento com duas facetas. O autor sagrado começa dizendo assim, olha como ele começa, amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo. Verso 7, o qual desde o princípio tivestes, este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Aqui o autor sagrado, num tom bem amoroso, ele diz, amados. A palavra grega, a palavra agatói, que aparece aqui, alguns manuscritos trazem como adelfói, irmãos. Entretanto, nos parece que a palavra amados, no texto, se enquadra melhor. E se encaixa pelo contexto de toda a carta, porque quando você analisa a carta, você vê que João vai tratando desse tema com recorrência. No capítulo 3, verso 2, no capítulo 3, verso 21, no capítulo 4, verso 1, no capítulo 4, verso 7, no capítulo 4, verso 11, ele fala, ele chama a igreja de amados. João, ele relembra que não escreve novo mandamento. É isso que ele diz, ele diz, não vos escrevo mandamento novo, eu não escrevo novo mandamento. Aqui, ou seja, ele não está inventando uma nova mensagem, uma nova doutrina, um novo ensino, um novo dogma para a igreja. Ele diz, eu não escrevo um novo mandamento aqui. E a palavra novo que aparece aqui na língua, ele descreve novo no sentido de, não é novo no sentido de novidade, mas é novo no sentido de aplicabilidade, no sentido de aplicação, no sentido de restauração daquilo, do entendimento correto daquilo que já havia sido ensinado. Ou seja, ele não está inventando uma nova mensagem, ele não está ensinando uma nova doutrina, ele está trazendo a velha mensagem, porque ele mesmo diz, ele mesmo declara, ele diz assim, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo. Ou seja, a palavra aqui, quando ele diz assim, mas mandamento antigo que tivestes desde o princípio, o qual desde o princípio tivestes. Aqui ele lembra os primórdios da caminhada com Cristo. Quando ele caminhava com o Senhor, quando ele caminhava com Deus, quando ele caminhava com Jesus aqui neste mundo, ele ouviu esse mandamento, ele ouviu esse ensino, ele sabia desse ensino. Era um mandamento antigo, era um mandamento que o Senhor havia dado à igreja. Aqui João mostra, por exemplo, que o Novo Testamento, ele é um texto que se apoia também no Antigo Testamento. Ele faz uso aqui, a partir do Antigo Testamento, quando ele diz lá em Levítico 19, verso 8, onde Deus ensina que devemos amar os nossos amigos, os nossos irmãos, mas também os nossos inimigos. Então, o amor, ele é algo precioso na vida do crente, algo precioso na vida da igreja. Então, o fato dele começar pronunciando, olha, não é um mandamento novo, não é uma novidade que eu estou dizendo para você, ame. Como algumas pessoas pensam que Jesus veio e ensinou o novo mandamento de amar uns aos outros. Na verdade, Jesus ensinou o que a lei ensinava. A lei sempre ensinou que devemos amar uns aos outros. Ele mostra aqui, o Antigo Testamento, havia esse ensino de maneira clara. O Antigo Testamento, ele, João, ele cita esse Antigo Testamento para mostrar esse fundamento. João, quando ele fala em um novo mandamento, é o que ele está falando na qualidade do mandamento. Está dizendo que ela é singular. Agora, os cristãos devem amar os amigos e também os inimigos. O mandamento é novo na sua profundidade. Pois, exige de nós amarmos como Cristo amou. Não é o mero amor. Não é você amar o outro da maneira como você acha que deve amar, mas da maneira como Cristo amou e como ele nos ensinou. Como foi que Cristo ensinou o amor? Renunciando, abandonando a prática de pecado, seguindo para o alvo, amando o outro, estendendo a mão, socorrendo os que sofrem, orando pelos que sofrem, pedindo que Deus ajude aqueles que, de fato, sofrem, orando por aqueles que perseguem a igreja, orando para que eles sejam tratados pelo Senhor, se forem eleitos para a vida, que sejam salvos, se eles são ré pobres, que eles sejam realmente condenados diante do juízo de Javé. Esta é a maneira como nós aprendemos de Cristo. agora, é novo no que diz respeito, irmãos, à sua extensão. Veja, João diz, a quem eu devo amar? A quem eu devo demonstrar compaixão? Este ensino de Cristo é muito claro, por exemplo, na parábola do bom samaritano, quando ele pergunta quem foi que amou aquele que estava caído? E aí, alguém respondeu lá, diz, não, aquele que se apedou dele. Na verdade, aqui, irmãos, quem amou aquele homem, de fato, a extensão do amor é que o amar a todo aquele que precise de nossa compaixão. É isso que o João quer ensinar aqui, nesta epístola. Aqui, quando ele, João, ele começa a dizer que não vai dar um novo mandamento, mas um mandamento antigo, que diversa. E esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. E aí entra um outro ponto importante. Porque o mandamento, ele não é meramente uma palavra falada, mas o mandamento é a palavra escrita, é aquilo que está escrito na palavra de Deus. É aquilo que vocês, esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Então, a palavra que eu ouvi, a palavra que eu aprendi, a palavra de Deus, o ensino de Deus é ame o seu próximo. Ame aquele que precisa. Tenha compaixão de quem sofre. Tenha compaixão de quem está passando por privações e provações. Nesse tempo gigantesco de pandemia, há uma necessidade de amar como os aqueles que sofrem. Se condoer com quem está sofrendo, se condoer com quem chora, se condoer com quem está passando por uma privação de saúde neste momento. A segunda verdade que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que viver na luz é não alimentar o ódio. Verso 9 agora. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, agora está em trevas. Aqui, irmãos, o falso crente, ele pensa que está na luz, está com o coração rancoroso, cheio de ódio, ele está, ele está sempre mergulhado no rancor. Certamente, é a mesma pessoa que afirma que vive em comunhão com Deus. No capítulo 1, verso 6. Talvez seja a mesma pessoa quando dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É a mesma pessoa que diz que está em comunhão com Deus. Que afirma que vive em comunhão com Deus, mas está nas trevas e que conhece a Deus, mas vive longe de Deus. Veja o verso 8, ele diz assim, Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz brilha. Então, quando eu guardo o mandamento, quando eu guardo a lei de Deus, esta treva do meu coração, ela vai se desvanecendo, o pecado, ele vai perdendo força sobre a minha vida. Porque eu estou guardando a lei de Deus, eu estou guardando a palavra do Senhor. Então, a primeira questão que a gente aprende aqui, irmãos, nesse texto, é que o amor, ele não vive sob trevas. Eu digo que amo a Deus, mas eu estou em trevas, estou em pecado. Eu digo que amo a Deus, mas eu desobedeço a sua palavra. Eu digo que amo a Deus, mas eu abandono a sua lei. Eu digo que amo a Deus, mas desvio do meu caminho, do Senhor. Segundo a verdade, é que o verdadeiro cristão conhece a Deus. É isso que diz o nosso texto. Que aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Veja, se eu digo que, de fato, eu sou um crente verdadeiro, eu vou conhecer a Deus. Eu sou um cristão verdadeiro, eu preciso conhecer a Deus, preciso conhecer a sua palavra, preciso meditar na sua palavra, preciso crescer na sua palavra, preciso me alimentar da sua palavra. Agora observe a terceira implicação que esse bloco nos diz. Que o verdadeiro cristão anda na luz e obedece a Deus. É exatamente isso que diz o verso oitavo. Ele diz o seguinte, que o novo mandamento é aquilo que é verdadeiro nele. Todavia vos escrevo o novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz, o quê? Já brilha. Então, o fato de obedecer a Deus, eu serei um crente luminoso, um verdadeiro cristão, ele ainda está andando na luz e ele obedece a Deus. Nós vamos observar como é que acontece essa questão aqui, irmãos. Verso 9. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão. Como era esse ódio ao irmão? Porque João está dizendo, olha, aquele que, de fato, diz que está na luz, mas odeia a seu irmão, até o presente momento está em crevas. Como é esse ódio? Lembremos da influência incipiente do gnosticismo aqui. Quem não se preocupava com o corpo físico e que, por isso, negava ali a importância. As necessidades físicas eram negligenciadas. O gnosticismo não via como parte da verdadeira religião a preocupação com as necessidades físicas dos outros. Não era o fato de você dizer assim, eu te odeio. como era? O ponto era, os cristãos estavam passando por privação, armário vazio, dispensa vazia, sem recursos, sem dinheiro, perseguidos pelo Império Romano, especialmente por Nero, uma igreja totalmente perseguida. lá estava agora João escrevendo uma carta à igreja dizendo assim, olha, se você diz que conhece a Deus que está na luz, mas odeia a seu irmão, até agora você está em crevas. João não está dizendo assim que você, deliberadamente, tem no seu coração ódio. Mas o fato de você não socorrer quem sofre aponta para esta falta de amor e de ódio. João aqui revela que a vida cristã estabelece uma correta relação tanto para com Deus quanto para com o homem. No cristianismo bíblico, irmãos, no cristianismo bíblico não existe a ideia de estar em paz com Deus e alimentar ódio para com o irmão. No cristianismo bíblico, há de fato a preocupação com o outro ao interesse pela vida do outro, ao interesse pelos problemas do outro, ao interesse pelas lutas do outro, ao interesse de querer ajudar de fato o outro. Esse é o interesse que nós temos. Mas observe bem, o escritor Christian Maker comentando sobre essa passagem diz o seguinte, para João não há crepúsculo, só há luz ou trevas, amor ou ódio. Onde não há amor, o ódio reina em meio à escuridão. Onde, porém, prevalece o amor, a luz reina, a luz governa. Não há como maquiar isso na vida cristã. Não há como você maquiar esta vida cristã. Ou você ama, ou você odeia. esse é o ponto. Você ama o próximo, ajude, ore por ele, interceda por ele, ore com ele, busque interesse na vida dele, interesses legítimos, preocupações legítimas, viver um cristianismo legítimo. Esse é o ponto que a gente aprende aqui nesse texto. mas, um outro detalhe que a gente aprende aqui nesse texto, irmãos, está aí no verso 10, é que o amor, ele não é um imbecilho. Olha o que João disse. Todo aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. O amor não é um imbecilho. A palavra tropeço aqui, a palavra grega que é usada aqui, vem da raiz de escândalo. A metáfora bíblica aqui, irmãos, é a seguinte, é de uma pedra que faz uma pessoa, um viajante, tropeçar. O uso desse vocábulo indica que o cristão que abraça o ódio, que abriga o ódio no coração contra o seu irmão, pode, pode, de fato, usar escândalos ou causar escândalos. O ódio, irmãos, afasta o homem de Deus e do próximo. Então, eu quero dizer assim, aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Ou seja, amar não é empecilho. O amar não impede você de olhar para o outro com compaixão. Aquilo que te separa do outro não é o amor. O que te separa do outro é a falta de amor. O que te separa do outro é o alimento do ódio. O que faz com que a comunhão na igreja seja quebrada é porque falta falta o amor ao outro ou o rancor é alimentado ou o ódio é alimentado ou a mágo é alimentado. Note o texto que o texto diz. Aquele que ama a seu irmão está onde? Na luz. E neste, ou seja, neste crente não há tropeço. ou seja, ele aprendeu a superar as dificuldades que tinha com o outro. Ele aprendeu a superar os problemas que enfrentava com o outro. Ele aprendeu a olhar para o outro de outra maneira que nós muitas vezes não olhamos. Mas isso nos leva para a última proposição que este texto levanta para nós. três realidades na vida daquele que odeia a seu irmão. Quais são as três realidades que acontecem na vida daquele que alimenta ódio? Verso 11. Olha o que ele diz. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. vamos considerar o que o João está dizendo aqui. A primeira verdade que nós aprendemos aqui, irmãos, a primeira realidade de quem alimenta o ódio é que ele não tem salvação. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está onde? Nas trevas. ele não foi regenerado. Ele não foi transformado. Ele não é um cristão verdadeiro. Então, ele precisa ser regenerado. As trevas, irmãos, é o contraste da luz e está em oposição à luz. Na escritura, a palavra escotia, a trevas, está sempre associada àquele que ainda não vive sob a luz do Senhor. a quem odeia a seu irmão evidencia o fato de que não é, não foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. Evidencia que não é crente se no seu coração em algum momento na sua vida o ódio, o rancor, a mágoa contra o outro tenta de alguma forma lhe ludibriar, levar para longe de Deus, longe da comunhão, repreenda isso, rejeite isso na sua vida, não aceite esta prática na sua vida porque isto não é bíblico, isto mostra que nós estamos caminhando para as trevas, para longe de Deus, para longe do Senhor, para longe do Evangelho. então a primeira questão que você entende quando alguém diz que odeia nossa eu odeio o fulano com todas as minhas forças, eu odeio o ciclano com todas as minhas forças, com tudo que eu tenho dentro de mim, eu odeio o fulano, eu odeio o fulana, eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano, fulano me magoou, eu tenho uma mágoa aqui lá dentro, aquele ressentimento lá dentro, pequenininho no coração. É sinal de que você está em trevas e precisa buscar em Deus para sair dessas trevas. A segunda verdade que nós aprendemos aqui nesse texto também é que não possui propósitos, esse indivíduo ele não possui propósitos, objetivos na vida. Olha o que diz o texto, aquele porém que odeia ser irmão está nas trevas e anda nas trevas. veja que coisa, a palavra andar aqui significa andar envolto, envolvido. O escritor Hernandes Dias Lopes, por exemplo, comentando esse texto, ele diz uma coisa interessante, ele diz, quem anda nas trevas anda sem propósito, anda sem segurança, quem anda nas trevas vive sem alegria, vive sem paz, sem liberdade, sem propósito e sem crescimento espiritual. Entenderam aqui? Já imaginou sobre isso? Já pensou sobre esse aspecto na vida de um crente? Se ele anda nas trevas, se ele anda em pecado, ele vive sem objetivo na vida porque ele está só mergulhado no pecado, ele vive para o pecado, ele vive para aquilo ali. Ele anda sem segurança, ele vive sem alegria, não há paz no coração dele, não há liberdade nas suas ações, ele vive sem propósito, ele vive sem crescimento espiritual, ele não quer, ele continua sendo um anão espiritual porque para ele tanto fez quanto tanto faz entre ser crente e não ser crente, entre amar o irmão e odiá-lo, entre ter ele no coração ou não, entre alimentar mago e rancor ou não. Para ele não há propósito na vida, não há alegria na vida desse indivíduo, ele não cresce espiritualmente porque ele está nas trevas. Olha o que diz o nosso texto, ele diz assim, ele anda nas trevas, ele vive nas trevas, as trevas se tornaram o seu habitat natural. a terceira e última verdade que nós aprendemos aqui nesse texto, irmãos, no verso 11, é que quem odeia seu irmão vive sem direção neste mundo. Verso 11, ele diz assim, e não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos. O que vive nas trevas, igreja, vive tateando como um século, não consegue enxergar a estraga, não consegue saber para onde vai caminhar. Nas trevas, é ir em direção a um desastre espiritual. quando nós alimentamos o pecado no nosso coração, quando nós temos as trevas como nossa companheira, quando nós temos as trevas como alguém que nos acompanha diariamente no nosso coração, dentro de nós, a nossa, a, 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 a soberba da vida, a consciência dos olhos, estas coisas que vivem roubando de nós a alegria, a paz, a esperança de redenção. Elas estarão sempre nos levando para longe de Deus, longe do Evangelho, longe do Senhor, longe do perfeito amor. João nos mostra aqui, irmãos, que o ódio nos cega porque está absorvido, porque estamos absorvidos pelas trevas. Mas o que que faz o amor? o amor segundo João ilumina e nos conduz na vida. O amor de Deus nos leva até a cruz, nos leva até o Senhor Jesus, onde nós encontramos resposta às nossas orações, resposta aos nossos pecados, perdão para os nossos pecados, cura para a nossa alma, vida para a nossa vida, esperança para a nossa falta de esperança. é na cruz de Jesus. O amor ao próximo, irmãos, testifica que nós estamos em Cristo. O amor ao próximo testifica que nós estamos vivendo para Cristo, que nós estamos vivendo para o Senhor. Diante disso, que verdade nós podemos aprender desse texto e aplicar ao nosso coração? a primeira verdade que nós aprendemos, irmãos, é que em toda situação devemos entender que nós somos amados pelo Senhor. Quando João abre esse bloco, ele chama a igreja de amados. Então, a primeira verdade que nós aprendemos, irmãos, é que nós somos um povo amado pelo Senhor. E por ser amado pelo Senhor, ele nos deu um novo mandamento. Esse mandamento é o mandamento de amar uns aos outros. Então, o nosso segundo passo é desenvolver em nós o amor. Ame seu irmão, ame a sua igreja, ame a sua liderança, olhe por eles, peça que Deus os abençoe, que Deus dê direção, que Deus os conduza, que Deus dê a eles sabedoria de como conduzir o rebanho do Senhor. A terceira verdade que nós aprendemos aqui nesse texto, irmãos, é que precisamos de fato tirar de nosso coração todas as trevas, todos os pecados que nos impedem de amar o próximo, que nos impedem de viver a comunhão com ele. Tirar de nosso coração todos os pecados que, de fato, nos dá fôlego para alimentar o rancor, a mágoa e o ódio. E, por fim, nós vamos entender que quando nós amamos a Deus, nós nos assemelhamos a ele quando refletimos esse amor amando o próximo. É amando o próximo que nós nos assemelhamos a Deus. É amando o próximo que nós nos assemelhamos ao Senhor. É amando o próximo que nós conseguimos entender o que significa a cruz do Calvário. Foi na cruz do Calvário que Cristo nos amou. Foi na cruz do Calvário que Cristo aplicou a sua obra redentora na nossa vida. Nos salvou, nos redimiu e o Espírito Santo foi lá e selou e aplicou essas verdades em nossas vidas para que nós hoje possamos dizer eu não odeio o meu irmão mas eu amo o meu irmão. Só essas duas opções amor e ódio. Qual será a sua escolha? Se você seguir a cruz você vai amar. Se você ficar longe da cruz você vai odiar. Que Deus possa aplicar isso em nossos corações para a sua glória e a sua mente. Amém.